Era aqui na rua Coronel José Cisneiros, no centro do Cabo de Santo Agostinho, que morava Dona Edna de Souza Fonseca, 63 anos de idade, professora aposentada da rede municipal aqui do Cabo de Santo Agostinho. Era exatamente aqui nesse imóvel de número 32, inclusive a gente observa ali alguns parentes, o irmão, todos, juntamente com a vizinhança, lamentando muito esse fato grave que aconteceu na manhã do domingo. Dona Edna, como de costume, costumava acordar cedo, ela saia de casa juntamente com um cachorrinho para passear. Só que, nesse domingo, quando ela saiu de casa, dois homens que estavam aqui nessa rua mais estreita, observaram ela deixando o imóvel. Dona Edna fez exatamente esse caminho, juntamente com o cãozinho de estimação. Era um cachorro da raça Poodle. E ela dobrou naquela esquina, continuando com esse passeio matinal. Os dois homens que estavam na outra rua saíram, seguiram a professora e um pouco mais lá embaixo, já onde existe uma escadaria, eles efetuaram pelo menos um tiro contra a Dona Edna e também um disparo contra o cão. Ambos morreram no local e a vizinhança está chocada. A pergunta que não quer calar. O que poderia motivar alguém a matar uma mulher que teve toda uma vida dedicada à educação? A educação de crianças, a educação de adolescentes, ela que já tinha sido, inclusive, diretora de escolas municipais aqui no Cabo de Santo Agostinho. A Polícia Civil foi acionada, força-tarefa de homicídios, dando início às investigações e, nesse momento, o caminhão do Instituto de Medicina Legal fazendo a remoção do corpo. O Instituto de Criminalística faz a perícia, confirma, de fato, esse disparo no rosto da professora. E a Polícia Civil tenta ouvir testemunhas. Os vizinhos estão com medo. Eles preferem não gravar entrevista. O único que fala é o irmão. E ele confirma que existia um problema entre a dona Edna e suspeitos de tráfico de drogas aqui na área. Isso porque ela não aceitava que a comunidade fosse dominada por traficantes, que os jovens fossem aliciados por esses bandidos. Então, ela instalou na fachada da casa três câmeras de segurança. E mais uma quarta câmera ela própria instalou na residência da frente, no imóvel da frente, na verdade. E aí, segundo aqui, moradores da região, a professora passou a ser pressionada por esses traficantes. Ela deveria retirar esses equipamentos, mas dona Edna não cedeu. Ela bateu o pé e disse, não, a comunidade ela é do povo e as câmeras vão permanecer. Então, essa é uma das principais linhas de investigação levadas em consideração pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Muito possivelmente, depois de ser ameaçada, depois de sofrer todo tipo de pressão para retirar os equipamentos, dona Edna não cedeu e acabou pagando com a própria vida. Ela vinha recebendo alguma ameaça? Não, o filho dela ali falou que ninguém nunca ameaçou ela, não. Agora foram, assim, dizem que veio uma mulher, uns 30 dias antes, pedindo para ela desligar essas câmeras. E ela não desligou. Mas foi em torno de alerta ou de ameaça? Ou foi algum vizinho alertando? Eu acredito... Foi em alerta, né? Precisava para ela desligar porque deveria estar atrapalhando alguma coisa. E esse motivo, eu acho que foi motivo de levar ela a ser assassinada. Mataram o cachorro também. Ela tinha o costume de sair com esse cão? Todos os dias. Com certeza alguém já tinha copiado esse costume que ela fazia sempre. Logo cedo, ela saiu para passear com o cachorro e o pessoal ficou aguardando ela voltar e mataram ela e o cachorro. Foram duas pessoas. Eu não vi não, mas na câmera o menino disse que foram duas pessoas de pés. Foram aqui esperando ela aqui na esquina onde ela estava voltando aí da caminhada. Abordaram ela, levaram para ali e assassinaram. Uma mulher que doa a vida pela educação e tem um final tão trágico? É, negócio que a gente só vê pela televisão, né? O que acontece com a vida dos outros. E nunca imaginei que a família da gente ia passar pelo negócio desse que na família da gente e toda a vida aqui nunca teve ninguém com o Mau Indro. Todo mundo aí conhecido aqui no Cabo, todo mundo conhecendo a família toda. Inclusive mais eu que eu já fui também comerciante aqui do centro do Cabo que todo mundo me conhece. E essa notícia eu estou segurando aqui mas não sei nem como. Mais tarde é que a ficha pode cair. Com imagens do Anderson Bolinha, Tiago Raposo para o Cidade Alerta, Pernambuco. Tchau, tchau.